Na aula anterior, antes do recesso, antes da semana de folga que a gente teve, a gente estava trabalhando, se eu não me engano, com... Eu coloquei um título genérico aí, mas acho que é mapas conceituais ou conceituando os mapas, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Eu errei o título do vídeo. Eu errei o título do vídeo. Foi errado mesmo. Errei mesmo. Já era. Então, depois eu acerto aí na... É, tudo faz. Enfim, é... Seguinte, então. Eu vou gravar a tela pra vocês aí. Mouse aí. Errei mesmo o título do vídeo, cara. Nossa, eu erro muita coisa, mano. Nossa, que vacilo. Vou cortar a webcam, já vou cortar todas as bodegas aqui. Não vou ficar enchendo o saco, né? Foda-se. Vou fazer direto o negócio que eu quero fazer. Seguinte, então. Eu tô de mau humor agora, cara. Não vou ficar de mau humor pra dar aula, ó. Vá cá. Tem aqui e aqui. Caraca, velho. Deu raiva agora. Comecei a aula errada, me deu raiva. A gente vai trabalhar nessa aula aqui. A gente vai continuar aquele PDF improvisado e emprestado da API. Já que a gente não tem material didático. E é por isso também que a gente faz uma aula única. Uma aula de cinquenta minutos. Depois você tem planta de dúvidas em duas aulas. E bola pra frente, vida que segue. Então temos aqui mais cinquenta minutos de aula. De orientação de estudos pra zero alunos, como sempre. E pra pessoal do YouTube que veio, eu agradeço demais. Vocês são muito legais, cara. Ver aula aleatória de um cara dando aula... Que nem é pra vocês, assim. É tipo uns vídeos nada a ver com nada. Vocês nem precisam disso, cara. Vocês são, tipo... Sei lá, velho. Obrigado mesmo. Isso aqui é pros alunos corriqueiros, né? Pros alunos de escola pública. Mas, enfim. Cara, isso é tudo fora da caixa hoje. Nossa, mas... É, bem. Mapas conceituais ou conceituando os mapas. O que são mapas conceituais? Nem eu tenho a certeza que são mapas conceituais. Eu não lembro se deu essa aula, não, cara. Acho que deu essa aula. Oxi, cara. Será que eu dei essa aula? Ai, meu Deus do céu. Não tenho certeza. Eu vou conferir aqui. Vamos ver qual foi a vibe da última aula da gente. Aula de plantando dúvidas, plantando dúvidas. Ué. Vou ter dois plantando dúvidas aqui, ó. Peãozinho. Certo. Corta o watch. Ah, aqui eu dei sim. Dei o... Pdf, poxa. Problemático. Não cheguei a dar mapa conceitual aqui, não. Peraí. Tenho duas turmas de projetos de entidade de estudos. Aula 9, certo? Aula 9, né? Aula 9, né? Estou dando o tema errado. Calma lá. Calma lá. Eu dei essa aula aqui para outra sala. Será que eu dei para outra sala essa aula? Estou na dúvida mesmo. Isso aqui é quando eu jogo para a população de dúvidas. De acordo com o que eu estou vendo aqui, ó. Ah, não. Está certo. Eu trabalhei tudo certinho aqui. Não. Está certo. Está certo. Aqui é o site que eu fui parar por alguns motivos aleatórios. Está certo. Está certo. Perdão. Eu estou me embanando na toa aqui. Eu parei ali mesmo onde eu estava. É. Parei aqui, ó. Chego aqui e vejo para cima. Dá na mesma. É aqui, ó, que eu tinha parado. Para saber mais. 2021, blá, blá, blá. É. Aqui mesmo. Então, estou no lugar certo. Vamos lá. Vamos para frente. Bola para frente. Bola para frente. Perdão aí, galera. Me embananei um pouco aqui. Vacilei. Então, aqui mesmo. Página 51 do PDF, ali em cima. E 48, quando ele diz PDF marcado em texto. Não sei por que tem essa variação de numeração, mas é a vida. Então, bora lá. Mapas conceituais e conceituando os mapas. O que é um mapa conceitual? Pensa do seguinte modo. Pensa num mapa de cidades. Mapa onde tem as ruas, as praças. De vez em quando, ali, os monumentos históricos. Os órgãos públicos. As coisas constantes no mapa. São referências e pontos estáveis no mapa. Como pôs de gasolina, de vez em quando. Pôs de gasolina e tanto mais. Coisas mais ou menos constantes. Mapa conceitual é a mesmíssima coisa. Se a rua é o conceito que define a localização de um... geográfica de um ente chamado rua, o mapa conceitual é a localização conceitual de um ente chamado conceito. O que é um conceito? É uma ideia representada de maneira macro que angaria conteúdo significativo. Conteúdo significativo em que direção? Digamos que eu tenha o conceito de estudante. O que é um estudante? É um conceito que ele é amparado por comportamentos, como ir à escola, ter grades de matéria, responsabilidades de direitos e deveres, ter cronogramas, cumprir bimestre, cumprir metas, entre outras coisas que um estudante pode fazer. É o conceito de estudante. Ele embarca tudo isso, porque todo santo estudante tem as mesmas características. E o conceito mesa? Qual o macro do significado de mesa? É um objeto que serve para amparar objetos outros, menores do que ele, que ficam acima da superfície. Você pode pôr várias coisas em cima de uma mesa. E essas coisas que você põe são objetos outros. Ah, você pode sentar na mesa também. Você não é necessariamente um objeto, você é uma pessoa. Mas está sendo amparado pela mesa. A função dela é a mesma. Ela é um conceito definido de funcionalidade. Então, mapas conceituais são mapas de funcionalidades definidas e abrangidas num conceito específico, numa palavra específica. E conceituando os mapas é você fazer o quê? Análise do mapa conceitual. É tornar o próprio mapa conceitual um objeto de estudo. Eis a questão. Analisar o mapa conceitual com os conceitos expostos sobre o mapa e conceituando os mapas. Qual o valor desse mapa conceitual? Essa aula teria uma quantidade de duas aulas com recursos que vão dessas porcaria tudo aí, metodologias que vão dessas porcaria tudo aí e observação que eu vou ler porque eu quero ler observação. Professor, sugerimos desenvolver essa atividade com o auxílio de outro professor. Esquece, não vou ler mais. Segue em frente. Explicando os mapas conceituais Senhor, professor, professora Para a atividade e proposta é importante explicar para os estudantes o que são mapas conceituais e sua importância para os estudos. Acabei de explicar o que é mapa conceitual. Diferenciando-os dos esquemas de mapas mentais para que não haja conflito de informação realizada. Um mapa mental é um esquema de organização emocional e também uma espécie de cronograma de agenda psicológica, por assim dizer. Como eu estou falando uma coisa aleatória aqui que eu não domino eu vou dar um Google nisso aqui para não falar bosta. Dá um tempo aí que eu falo umas merda que eu fico improvisando às vezes e dá umas cagadas lascadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mapas mentais. Definição do Google. Wikipedia, melhor ainda. Vamos no Wikipedia. Mapa mental ou mapa da mente. É o tipo de diagrama sistematizado pelo psicólogo inglês Tony Buzan voltado para a gestão de informações, conhecimentos de capital intelectual para a compreensão de soluções de problemas e de memorização e aprendizado na criação de manual, livros e palestras com a ferramenta de brainstorm, tempestade de ideias e no auxílio de gestões estratégicas de uma empresa ou negócio. Vou colar isso aqui na porcaria do chat de vocês porque eu sou um cara meio legal. Então tá aí, vocês, informação gratuita. Tanete. Mapa mental. O que mais? Não vou ler o resto não porque é muita coisa. Métodos, desenhos feitos, blá blá blá. Vamos ver um exemplo de desenhos de mapa mental. Vamos pegar em você. Dá um zoom aqui. Tá em inglês. Azar o nosso. Minding map. Mapa mental. Planificação, criatividade, ideias, inovação, pensamentos, projetos, objetivos, estratégias, benefícios, não sei o que é isso. Memorização fácil, simples, fácil, fun, fast fun. Trabalha em equipe, share, compartilhamento, colegas, colaboração. E o amarelo é efetividade, eficiência, intuição, produtividade. Mapa mental. Interessante o exemplo, né? Dominando o mapa mental. Outro exemplo de mapa mental. Isso aqui diz o seguinte, ó. Liberdade. É? É? Não entendi, esquece. Ah, outro exemplo. É, nossa. Mano, zoom aí pra nós. Nossa, o que é isso? É tutorial de jogo, velho? Isso não é um mapa. Isso aqui é uma tese de pesquisa, de mestrado, cara. Gestão pública de resultados. Isso não é uma ava mental, cara? Como é que eu decoro esse negócio? Véio do céu. Esquece. Muito punk, muito punk. Vamos ficar com o simplão mesmo. O gringo lá embaixo. Isso aqui também é legal, vamos ver isso aqui. Isso aqui é simplão também. Eita, porra, não dá pra aumentar a tela. Ah, vai cagar então. É. E aí a gente vai contrastar com mapas conceituais. Qual a diferença de mapa mental pra mapa conceitual? Vamos aprender juntos. Aprendendo juntos, dá a mãozinha aí que a gente vai atravessar a rua. É, bora lá, bora lá, bora lá. Mapa conceitual. Conceitual. Uau. Mapa conceitual. Olha lá, tem Wikipédia também, vamos lá. Conceitual. Vamos ler, vamos ler. A teoria a respeito dos mapas conceituais foi desenvolvida na década de 70 pelo pesquisador professor norte-americano Giuseppe Novak. Ele define o mapa conceitual como uma ferramenta administrativa para organizar e representar o conhecimento de forma geral. sendo basicamente um aperfeiçoamento do conhecimento organograma, somente que bastante, muito detalhado, com fins de ser utilizado em trabalhos de quipa, quipe ou colegiado. Colegiado. Uau. Mapa conceitual. Olha lá, olha lá. Vamos ler esse aqui. Então, nós temos aqui um mapa conceitual de um software libre. Libre é espanhol, cara. É livre. É espanhol mesmo esse negócio aqui. En su desarrollo, en su desarrollo espanish. Enfim, temos aqui liberdade, uso, modificatão, distribuição, usaridade, melhorias, desaboração, suporte, código-fonte, ejaculação precoce, documentação, valores, ética, ciência, singularidade, privacidade e, sobretudo, liberdade. Colaboração, competitividade e eficiência não discricionais. LSD, apache. Seleções. Empaquetados, reunidos e... OpenBSD, de Brannery, no caso. Estándares abiertos. LFT e W3C. Excel, OpenCorec e HTML. Isso aí, velho. Cherokee, graças ali. Suporte. É a lista de Coretos, logo, é o que para fora é... Vai na o quê? É bala xena fresha. É bala xena fresha. Diversificaciones. Isso aqui é um mapa conceitual. CBT é um conceito chefe, que dá desdobramentos ímpares e pares. E desdobramentos menores e maiores. Que junto formam uma distribuição organizativa dos conceitos-chave de um projeto. Cada projeto tem os seus conteúdos internos e cada conteúdo interno é desenvolvido segundo um cronograma que dá uma eficiência de resultados, gerando uma espécie de projeto organizado e funcional. Aqui no mapa mental, ao contrário, é só uma... Opa, isso aqui eu não tinha visto. É só uma... Bom, é... Uma coisa mais centralizada. Você tem a mente inicial e os vários momentos onde a mente desdobra-se um brainstorm, como eles falam lá. E esse brainstorm leva você para várias coisas, como aplicação, transporte, não sei o que lá, acesso, sei lá o que, criado 64, implementado, sei lá o que, adotado, sei lá o que. Então o mapa mental é mais uma espécie de memória. Memória de fixação. E o mapa conceitual é uma espécie de caminho, percurso de efetividade rigorosa do projeto. Então o projeto se efetivando aqui no mapa conceitual. Ele é um pouco diferente do mapa mental, como vocês podem ver. Ele é mais pragmático, mais profissional, mais mão na massa. Mapa conceitual, fora de nome, baseado, aprendizado, significado, blá, 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 blá. Então, aprenderam o que é mapa conceitual e mental? Não, nem eu. Também não aprendi direito, não. O negócio é mais complicado do que eu posso aprender em dois minutos. Então eu vou também fazer o quê? Copia e cola. Se vira, peão. Estuda por si mesmo. Não sou sua mãe, não, cara. Manda ver lá. Estuda é. Agradecido. Dá pra clicar aqui? Dá pra clicar? Então tá suave. Dá pra clicar? Tá suave. Então, pra vocês, ó, vão lá estudar. Vão lá fazer seus mapas conceituais. Faz o mapa astral também, aproveita. Vai na vibe. Mapa astral também. Seguinte, então, ó. Continuando. Acabei de explicar pra vocês que são mapas conceituais e mapas mentais e as diferenças deles. Mental é uma coisa mais simplão. Conceital é uma coisa mais profissional. Beleza? Mais ou menos isso. Estudiente. Bora lá. Mapa conceital é um organizador gráfico que representa visualmente as relações entre conceitos, ideias e suas relações existentes para tornar visível o contexto do tema abordado. Consistindo em uma importante ferramenta de estudos a fim de favorecer a aprendizagem. Ele foi desenvolvido por Jezeb Novak e sua equipe em 92 em Itaca. Caralho, dei spoiler, isso aqui tá falando da Wikipédia, velho. É, Estados Unidos. Com uma forma de instrumentalizar a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Entretanto, no entanto, estudiante, neste momento, você deve estar pensando, qual a diferença entre mapa conceitual e esquema? Se ambos são representações gráficas. Muito bem. Vamos esclarecer isso a partir das características do mapa conceitual. Características do mapa conceitual. É, mais completo que o esquema, ou seja, ele é muito mais detalhado. O esquema é mais um resumo do texto. Ideia central. É o ponto de partida e deve estar acima dos demais elementos na hierarquia. Como vocês viram, tem lá um ponto de fuga. Conceptos. A ideia central poderia ser fragmentada em unidades menores, que ajudaram na compreensão total. Então, os conceitos desdobrados em momentos específicos de aplicação e desenvolvimento. E, não menos importante, hierarquia. No topo, se localiza a ideia central e os conceitos gerais. Então, tem uma espécie de gradação de aplicação do negócio. Hierarquia é vinculada à, pode-se dizer, consolidação do projeto. Palavras ou frases de ligação. Palavras ou frases de ligação. Localizadas nas linhas que conectam os conceitos ou significados. Elas são concisas e geralmente contêm verbos. Mas podem conter substantivos, preposições e conjunções. Não sei que porra é dessa, não. Não sei onde está localizado também, mas acho que aquelas coisas que ficam nas linhas lá. É intermediando as conexões entre os fatores conceituais. Possui proposições. Ideias que representam uma unidade de conhecimento onde... Ou de... Nossa, é raro aqui. Representar de conhecimento onde significado sobre... Ou de... Ah não, está errado aqui porque tem que separar. Ideias que representam uma unidade de conhecimento ou de significado sobre assuntos estudados. Então, possui proposições. Proposições são objetivos que têm significado ou de conhecimento específico ou de significado específico sobre assuntos estudados. Agora que você conhece as características do mapa conceitual, vamos ver para que ele serve. Olha que legal. Olha que legal. Uau, conceitual. Mapa conceitual. Para quê? Facilitar, fazer, planejar. Facilitar a aprendizagem. Fazer anotações. Planejar o estudo. Para organizar, sintetizar, representando. Para organizar, conceitos. Sintetizar informações, representando a relação das ideias. Entender melhor o conteúdo. Não, entender melhor, resolver criando. Conteúdo. Entender melhor o conteúdo. Resolver problemas, criando conexões mentais. Ah, tá. E... E criar para reter. E criar guias de estudo. Para reter conhecimento. Olha que bonito. Olha que colorido. Olha, é verdinho. Ela é verdinho. Olha lá. Tá ficando maduro. É isso sim, hein? Quando tiver amado, você come. Mas tá verde ainda, não pode. Então, serve pra quê, então? Isso aqui é um ponto de fuga. Que facilita a aprendizagem. Organiza os conceitos. Entende melhor o conteúdo. E cria guias de estudo. Também é um mapa que você utiliza fazendo anotações. Sintetizando informações. Resolvendo problemas. E por tabela, você também planeja o estudo. Representa a relação das ideias. Cria conexões mentais para reter o conhecimento. Bonito, hein? Paguei pau. Paguei pau. Bacana. E continuando. Complementando o mapa conceitual. Releia o que foi abordado sobre o mapa conceitual. E ajude-nos a completar o mapa conceitual a seguir. Vamos lá, vamos completar, então. Mapa conceitual. É um organizador de gráficos. Onde é que completa, filho? Ah, tá aqui. Nas lacunas. Eu não sou aluno. Eu não vou completar. Eu tô nem aí. Vocês que se virem. Eu só vou ler aqui. Mapa conceitual. É um organizador de gráficos. Completa aqui a barrinha. As relações entre conceitos. Consistindo em. Completa aqui o circulinho. Para favorecer a. Completa aqui o circulinho. Mapa conceitual. Possui uma ideia central. Que fragmentada em unidades. Se completa o circulinho. Que completa aqui a barrinha. Os conceitos. Que dá aqui também. Ah, para favorecer a. Completa aqui também. Por favor, completem. Completa com o que? Eu não sei. Estuda esse negócio aqui assim. Me completa. Porque eu não vou fazer isso. Porque eu tô com preguiça. Então, problema de vocês. Ah, eu nem sei se acertar. Acho que eu errei esse negócio. Construindo um mapa conceitual. Ah, meu céu. Como é que você faz para construir um mapa conceitual? Chora. Meu Deus. Construindo um mapa conceitual. Seu mapa conceitual. Construindo seu mapa conceitual. Procure no seu caderno. Um conteúdo que você aprendeu durante a aula. Faça um mapa conceitual sobre ele. Digamos que você aprendeu na aula de Biologia. Não tenho nem ideia. Digamos que você aprendeu na aula de História. A História da França. E dentre isso, a Revolução Francesa. Vamos construir um mapa conceitual sobre a Revolução Francesa. E o que você sabe sobre ele. Construa aí para nós. Lembre-se que esse mapa irá ajudá-lo em seus estudos. Você poderá fazer um mapa conceitual no seu caderno. Ou em uma folha de sulfite. Depois, se quiser, compartilhe com sua turma. Não queira, não queira, não queira. Para você, professor ou professora. O mapa conceitual pode ajudá-lo no planejamento de suas aulas. Para isso, observe o mapa conceitual a seguir. Eu não faço não, cara. Mas obrigado pela sugestão. Acabei apertando um negócio que eu vou ver lá para cima. Eita porra, passei. Você, professor. O mapa conceitual pode ajudá-lo no planejamento de suas aulas. Para isso, observe o mapa conceitual a seguir. Mapa conceitual. Ajuda a organizar conceitos para entender melhor conteúdos. E planejar aulas. Facilitando e planejar estudo. Facilitando o entendimento. Ou mapa conceitual para organizar conhecimento. Para relacionar tópicos. Podendo ser utilizado por estudantes e professores. Melhorando o aprendizado e facilitando a explicação. Eu não utilizo. Mas obrigado pela dica. Para saber mais. Professor, incentive a ampliação do repertório dos estudantes sobre mapas conceituais por meio do software. Simap. Disponível em Simap. Acesso em 1º de maio de 2000 anos. E os estudantes podem criar mapas conceituais online. Acessando o site Canva. Disponível em Canva. Acessado em maio de março de 2001. Vou clicar para nós ver. Permite. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quer que eu dê download? Quer que eu dê download? Não vou dar não. Não vou desdá download. Não quero criar um mapa conceitual. Pessoas, deem download aí. Criam mapas conceituais para vocês aí. Da vida de vocês aí. Do conhecimento e aprendizado de vocês. Ah, mas professora eu não quero. Cala a boca e faz. E também vamos lá no Canva. O que é Canva? Canva eu não sei. É um negócio estranho que eu usei uma vez. Eu esqueci como é que faz. Eu já usei esse negócio para algumas das coisas. Canva. É famosinho esse negócio aqui. É Canva. 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 Certo dos cookies. Eu quero cookie de verdade. Os caras só querem cookie metafísico, mano. Eu quero cookie de verdade. Quero biscoito. Canva. 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 Olha lá. Mapas conceituais são gratuitos. Você pode usar todos os layouts da nossa biblioteca. Quantas vezes quiser. Sem pagar nada. Mas também pode escolher entre nossa relação de mares gratuitas. As fotos. Os vetores. As ilustrações prêmios. Na nossa biblioteca. Custando apenas um dólar para cada... O quê? Não há outras taxas associadas ao Canva. Ah, vá que eu vou pagar um dólar. Um dólar dá cinco conto. Vá tomar no rabo. Mas é isso aí, pessoal. Você pode testar aqui o Canva também. Tem uns cinco conto aí? Paga cinco conto para os caras. Que os caras liberam geral para vocês. Eu vou pagar cinco conto, mas nem ferrando. Mas eu vou colar aqui para vocês também. Canva. 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 E o que mais que a gente tem aqui? Aí acabou, né? Acabou. Acabou. Mapa mental. Como assim? Mapa mental. Como assim? Mapa mental. Como assim? Que merda é essa, mano? Quantidade de aula? Duas. Eu já dei aula de duas? O que dei? Olha que legal. Acabei o conteúdo da aula, mano. Matei o conteúdo da aula antes de acabar a aula. Eu sou foda, hein? Então, a aula de hoje é mapa conceitual. Ignora a próxima. Opa, porta. 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 Eu já dei aula, né? Matei a aula, mano. Sou foda. Sobrou tempo? Sobrou. Quanto tempo sobrou? Não sei. Vamos ver. Sobrou 24. Ai, 24. Puta merda. Ai, meu Deus. Será que eu faço agora? Não vou dar aula que vem, não, mano. Não, não. Obrigado. Gratecido. Tófim. Quer jogar um pouquinho de entretenimento gratuito, galera? Vamos jogar um xadrezinho aí. Fazer um mapa de jogo. Vou gravar a tela pra vocês. Vamos jogar um xadrezinho. Já tá gravando, na verdade. Vamos jogar um xadrezinho aí. Mapa conceitual, esquemas e mapas mentais. Então, a gente já passou pelos mapas mentais. Pelos mapas esquemáticos. Pelos mapas conceituais. A gente tá progredindo. Chiquem. Progredindo. Esquema, esquema, esquema. Esquema, esquema, esquema. Esquema, esquema, esquema. Mapa, mapa, mapa. Mapa, mapa, mapa. Mapa, mapa, mapa. Isso aí, mano. Dá pra conceitual e mental meio que se diluiu um no outro, né? Caraca. Enfim. Bom, pessoas. Vamos procurar aqui um... Um xadrezinho pra nós. Tem um xadrezinho pra nós. Joga contra a máquina. Eu levo uns pipocos da máquina, velho. Então, essa aula aqui... Ela não acabou, tá? Mas ela acabou de virar uma live de Twitch de jogos online. Vocês vão me ver jogar xadrez. Porque eu tenho 26 minutos e eu não quero dar aula. Então, eu vou jogar xadrez. Então, agora viramos um Twitch de joguinhos. Olha que da hora, mano. Aí sim. Olha quanto computador. Dificuldade 5. Porque eu jogo na dificuldade 5. É a dificuldade que eu não ganho do computador online lascando. Mas é divertido. Isso aqui é aleatório, né? Aleatório. Vamos perder. Olha a derrota humilhante. Vamos lá. Olha a derrota humilhante. Peão avança dois. Peão, corajoso, está enfrentando seu inimigo de face a face. No entanto, ele só come pro lado. Porque tem um pau torto. Acontece. Não reclame. Acontece. Faz parte. Bispo avança impetuosamente. De maneira calorosa, junto ao seu inimigo. Cavalo cobre posição de peão. E protege amigo do bispo. Cavalo mantém-se estático por um tempito. Nossa rainha imperatriz resolve passear. E vai pra puta que pariu. Meu bispo sofre uma ameaça de morte. Inevitável. Se eu comer esse peão. O que podem me comer aqui? Não tem bispo do branco. Cavalo não come. Rainha come. Se a rainha comer, ela se fode. Então tá de graça? Tá de graça. Então eu vou comer mesmo. Bora lá. Merda. Eu bosta. Não sei. Mas aquele cavalo pode comer esse peão aqui. E eu tô de mãos atadas. Ele também pode vir aqui. E eu tô de mãos atadas. Ele não veio porque ele morre. Aqui ele morre também. Ele vai matar o meu peão. De graça. Desgraça. Lazarento. Cavalo. Cusão. Seu corno. E meu bispo tá à mercê da própria suerte. Se lançar o cavalo aqui, eu me ferro também. Porque eu tô lá na roça. Não posso tirar esse cavalo daqui. Vou recuar com a minha rainha. Não posso recuar aqui. Tem que recuar pra cá. Ou avanço com o cavalo. Não dá pra proteger. Não dá pra proteger. Então lascou-se. E meu bispo pode proteger aqui? Não pode também. Porque tá snucado lá. Ele tava aqui. E agora está ali. Meu bispo pode ameaçar a torre dele? Pode. Mas ele morre aqui. Meu bispo pode comer esse peãozinho aqui? Pode. Mas ele morre aqui. Eu posso comer esse aqui? Mas não dá. Também não dá. Aqui 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 dá pra comer, cara. Mas eu não posso por causa do cavalo. Bom. Eu perco esse peão. Ele dá uma cheque da cheque torre. Cheque torre é uma porcaria. Seguinte. Eu posso mexer o rei aqui pra cá? Posso. É uma opção positiva? Não. É uma opção bosta. Eu perco o rock. Eu volto com a rainha? Não. Porque a rainha tá ali fazendo bem bolado. Então eu vou mexer o rei mesmo. Me foda-se. Perdi o rock. Meu Deus. Eu não vi isso. Cara. Como eu sou burro. Eu falei, cara. Não tinha visto a porcaria da... Levei um cheque fodido aqui. Lascou mesmo. Aí lascou gostoso. Quando você se ferra, você faz o quê? Volta a jogada? Não. Porque você já se ferrou. Você paga a mica online. Porque eu não vi a porcaria do bispo na linha da minha merda da rainha. Se eu tivesse comido aquele bispo também não ia dar em nada. Foi uma péssima jogada. Eu devia ter voltado com a rainha. Imbecil. Imbecil. Quando foi que ele conseguiu liberar aquele peão ali? Pera aí. Ele liberou o peão? Suicidou o peão. Eu comi com o bispo. Ele avançou o cavalo e não comeu a minha rainha. Ava na linha. Eu não tinha visto. Nossa, velho. Que burrice. Grosseira. Avança com o peão e ameaça o bispo. É a única coisa que eu posso fazer. Não posso mexer o rei porque já deu merda. E como é que eu espanto esse cavalo daqui? Não espanto. Isso é um baita problema. O bispo foi sacrificado, tá? Ele acabou de sacrificar o bispo porque ele nem mexeu o bispo. Ele fez um rock. Rock. Ou ele não fez um rock? Não. Ele fez rock? Não sei. Mas se o bispo tá de graça, vai comer. Tá de graça mesmo? A gente tá de graça, né? Mas quando eu faço isso, ele me vem com um cheque mate. Mas cheque mate é muito grosseiro. Ele vai comer esse peão aqui. Não tem ninguém protegendo ele. Não posso proteger esse peão nem ferrando. Eu posso almoçar o cavalo aqui. Mas é uma baita de uma jogada merda. Ninguém protege o cavalo. Tá tudo travado. O rei tá preso. E aquele cavalo vai me dar um reboliço do cão. Eu posso... Bom, ele não pode vir com a rainha aqui, né? Ele pode comer esse peão. Mas esse peão aqui eu posso jogar pra cá. Ele não come porra nenhuma. Ele arrebentou com o meu cavalo, filha da mãe. Tá na linha do cavalo. Tá na linha do peão. Esse peão tá sem defesa. Vai ser aniquilado. Eu posso jogar... Foi uma jogada de bosta que eu fiz ali. Eu não posso defender esse peão aqui. Eu posso defender com a torre. Mas se eu defender com a torre, o cavalo fica vulnerável. E ferra a minha vida. Meu cavalo já era. Eu acabei de matar o meu cavalo. Eu posso jogar pra cá. Mas aí é um puta de um problema. Porque ele vai comer. Esse jogo já era. Eu posso jogar pra cá. Ele fica protegido pelo peão. E ameaçado pelo cavalo do inimigo. Vai nas coxas então, né? Agora ele come o peão e arrebenta com o meu cavalo. Falei. Agora o cavalo tá sem proteção e vulnerável. E a torre também tá vulnerável. E tá tudo vulnerável. E não tem nada que não esteja vulnerável. Eu me ferrei. Essa torre não tem como salvar. É impossível salvar os dois ao mesmo tempo. Eu posso salvar apenas um. Eu acho que se ele comer. Ele vai comer. Porque é um lazarento filha da mãe. Eu me ferro gostoso. Eu posso jogar aqui. Ele fica protegido pelo cavalo. Meu cavalo não tem sempre proteção, né? Ele come o cavalo e me ferro também. Aí deu ameaça à rainha, pelo menos, né? Fida a mãe. Arrebentou comigo direto. É o mexo pra cá, né? Tem que fazer. Eu ia perder aquele cavalo de modo de outro. Dá cheque? Não. Mas deu cheque. Fida a mãe. Já era tudo. E aí? Cheque mate? Cheque mate. Olha que humilhante. Que humilhante. E aí? Viram como é que é um jogo de xadrez feio pra caramba? Demorou nem seis minutos pra eu perder, mano. Puta que pariu, velho. Revanche? Que revanche, mano. Vamos lá, mano. Piau Impetuoso. Piau Impetuoso avança duas casas. Piau Impetuoso morre desgraçadamente. Aí Impetuoso avança duas casas. Cavalo ameaça Rainha Impetuosa e bamboleia vigorosamente. Rainha Impetuosa avança uma casa. Cavalo ameaça Rainha Impetuosa que bamboleia violentamente. Rainha Impetuosa recua desesperada. Se ferrou completamente. Pião avança uma casa. Cavalo Impetuoso avança ameaçando Pião Impetuoso. E sofre um belo de um revés de um bispo malefico. Um bispo do diabo. Pião Impetuoso ameaça Bispo Impetuoso. Será que o cavalo vai ser comido? Eis a questão. Rainha Impetuosa ameaçada desgraçadamente. Ninguém protege a Rainha? Não. O que faremos? Não sabemos. Não dá pra avançar. Aqui é uma boa, hein? Vamos lançar aqui. Rainha Impetuosa avança uma casa. Bispo come cavalo sem dó nem piedade. Pião come bispo sem dó nem piedade. E, 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 cavalo faz o quê? Cavalo avança vigorosamente em direção ao ponto fraco do inimigo. Bispo Preto está inevitavelmente paralisado. Se cavalo vier aqui, é morto. Se cavalo vier aqui, é muerto. Se cavalo vier aqui, é vivo. Se cavalo vier cá, é muerto. Cavalo Impetuoso avança vigorosamente. Pião defende Rainha sem pestanejar. Pião Lazarento destrona a posição estratégica sem nem piscar. Rainha acuada, de calças arriadas, recua estrategicamente. Travando o próprio bispo, que imbecil. Cavalo recua ofensivamente, aniquilando a posição defensiva da Rainha Estratégica. Rainha Estratégica se vê em situação de desgaste. Rainha Estratégica pensa em dar um cheque. Será que o cheque impetuoso funciona? Mais arriscado porque tem um bispo impetuoso aqui. Não dá pra avançar de maneira deliberada. Vamos recuar estrategicamente. Mantendo a ané do bispo ou não? É a questão. Bispo branco, bispo preto, bispo roxo, bispo amarelo. Rainha recua uma casa covardemente. Cavalo avança humilhando Rainha e fazendo ela comer poeira. Rainha, desengonçada, não sabe o que fazer. Ela continua recuando? Se cavalo avançar mais uma, vai dar problema. Cavalo tem vantagem estratégica. Se ele comer aqui, ele arrebenta com o meu reino. Ele vai dar cheque, torre. Eu odeio cheque, torre. E não tem nada que eu posso fazer em relação a isso. Eu posso jogar Rainha pra cá, mas aí vai dar arrebento também. Foda-se. Rainha lateraliza a posição defensiva. Rock, filha da mãe. E agora, meu filho? E agora, Moisés? Quem é uma ameaça? Cavalo? Obstinadamente? Será? 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 Será que será? Será que eu travo a minha posição ofensiva da Rainha aqui? E aquele bispo vai me ameaçar? Inevitavelmente. Aquela Rainha nem se moveu ainda. Torre, pangua infinitamente. Eu posso ameaçar aquele cavalo com esse peão aqui também. Mas ele vai jogar a torre aqui pra defender. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, pode ser. Peão avança impetuosamente em direção ao cavalo. Cavalo aceita. Pia da mãe, ele vai me comer o mazarento. Vai comer meu bispo. Desgraçado, ele trocou o cavalo pelo bispo. Essa torre vai dar trabalho. E é um cómico. Cómico com ressalvas. Muitas ressalvas. É morto seguidamente. Bispo se vê acuado sobre a parede. Torre ameaça clandestinamente. Corre ameaça clandestinamente. Hum, hum, e agora? Travou legal aqui, hein? Ahn... É pra cá, não dá. Cavalo come. O bispo tá na linha, vai dar merda. Cavalo protege bispo. Ele piora importante. Cavalo avança criteriosamente. Eu vou trocar um cavalo por um cavalo? Ou um cavalo por uma torre? Eu já perdi um cavalo. Péssima ideia. Lançar aqui é arriscado por causa do bispo. Lançar o peão pra frente também não é uma boa ideia. Porque diminuiu a defesa daqui. E aqui tem a torre. Se eu lanço o cavalo, eu como ele, mas... Mas é complicado. Calteado. Bispo, repudia, posição na cauteada. Eu vou ter que fazer um rock aqui. Rock, acho que foi um fudeu. Tá com proteção? Tá com proteção. E agora, rainha? E agora, José? E agora? Tem uma tripla ataque aqui. Um tripla ataque. E agora, José? Sacrificou a rainha? Como um bispo? Suicida? Avanço. Aqui não dá, aqui não dá, aqui não... Aqui dá, mas aí ele me snuca ali também. Mais ou menos, na verdade. Dá pra comer esse peão aqui. Vamos lá. Bora lá. Manda ver se o estratégia é razoável. Manda ver se o estratégia é razoável. Rainha avança pra aniquilar o meu reino. Esse peão tá sem proteção, né? Filha da mãe. Vamos ver. Eu tô com uma torre ameaçando um bispo. Ele não tem defesa. Essa rainha mata aqui e nada defende. É uma baita de uma perda. Eu não posso voltar com a minha rainha pra cá por causa da linha do bispo. Eu não posso avançar com o cavalo por causa do peão. Eu não posso fazer quase nada. Eu posso voltar com o bispo pra cá, pra proteger o peão da rainha. É uma opção. Uma opção válida. Uma opção válida. Tá bom. Mas rebenta com o morroque. E deixa eu morrer exposto. Ela vai jogar aqui na linha do bispo. Pra atacar criteriosamente essa porcaria. Mas se ela jogar na linha do bispo eu volto com a rainha? Não, eu não volto. Ah, voltou com o bispo pra ameaçar minha rainha? Lazarinta. Eu vou comer essa torre. Esse bispo, hein? Cheque, torre e bispo? Vale a pena? Cheque, torre e bispo. Vale a pena? Sei não, hein? Não sei não, hein? Só que Se ele avançar pra cá Eu rodo feio. Muito feio. Porque eu só tenho isso aqui defendendo. Se ele comer aqui eu vou ter que comer com o rei. E ele vai dar uma cheque duplo. Cheque duplo, cheque mata, na verdade, né? Como é que eu defendo aqui? Eu preciso dar alguma coisa aqui. Urgente. Eu não posso fugir com o rei. Cavalo, o que você pode fazer por nós? Suicídio? Pode ser. Ele pode jogar pra cá. Ele dá uma vantagem. É. Válido, vai? Ou aqui. Aqui também pode ser. Porque ele dá uma vantagem. Também é válido. Aqui até melhor, certo sentido, talvez. Cavalo no preto? Não, no preto é muito ruim por causa que ele come. No branco. No branco também é ruim. Ele tem o bispo ali pra ameaçar o cavalo. Tem o bispo pra ameaçar o cavalo. Aqui tem o peão. Será que ele trocaria esse negócio? Se ele trocava... Bom, ele me arrebenta de todo modo aqui. O cavalo pode jogar aqui, mas que ele morre. Vamos jogar aqui, né? Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Ah, eu perdi a rainha dessa. Uou! Ele comeu mesmo. Fica a torre, né, velho? Troquei a rainha, mano. Eu acredito que é minha rainha. Eu sou uma anta. Lazarentice. Mas foi uma jogada boa dele, mano. Não dá pra negar, não. Hoje o com bispo. Cavalo impetuoso. Arremessa-se a morte. Não, né? Jogava-se pra frente, porque senão a rainha me come feio ali. Filha do mamãe. Ele vai comer o meu peão aqui de graça. Totalmente de graça. Não posso fazer nada pra evitar. É cool, né? Porque se for pra frente, já viu. E eu achei que torre ainda. Fala, Zarento. Esse jogo tá perdido novamente. Pra você ver como eu sou ruim. Aqui já era também. Não. Torre tá morta. Vou jogar pra caça por farra. Dá pra esnucar aquela rainha um pouco, pelo menos. Vamos ver se ele troca. Ah, não trocou. Tá bom. Tá protegido por enquanto. Tá valendo. Esse bispo tá morto. É o que eu posso fazer. O cavalo tá mais ou menos morto também. Pode jogar ele aqui pra ver a farra. Fudeu. Ferrou legal. Agora deu cheque duplo aqui, né? Uma péssima jogada. Jogada nojenta. Então, pessoal. Tombo rei, tombo rei, tombo rei. Isso já era, né? Rendeção, rendição. Bandeira branca. Eh, perdi. Isso aí, mano. Tutorial de como perder vergonhosamente no xadrez. Duas vezes. Tem cinco minutos de aula só? Não vou perder de novo, não. Pra vocês verem. Que coisa, hein? Também eu joguei de qualquer jeito, né? Tava pensando direito, não. Nossa, perder aquela rainha daquele jeito, da primeira vez, foi nojento. Cortar o compartilhamento aqui. Meu Deus. Que jogo ruim. Tutorial de como passar vergonha em jogar xadrez online. Olha lá, viu? Isso aí que é aula, hein? Aula profissional. Que vitória. Da máquina. Que derrota. Vergonhosa. Eu não sou tão ruim assim, não, tá? Eu tava brincando, tá? Não, eu sou ruim mesmo. Eu joguei de qualquer jeito ali. Mas, é... Se eu parar pra pensar bastante nas jogadas, eu não fomento os erros tão escrotos assim. Mas, eu não sou muito bom também, tá ligado? Eu jogo muito no instinto. É um baita equívoco. Deixa eu pegar o plantão de dúvidas aqui, porque daqui a pouco a gente vai entrar em plantão de dúvidas. Vou até um copiar nesse negócio aqui. Daqui a pouco eu colo aqui e bato um enter. Porque sim, a gente vai ter dois plantões de dúvidas. De... 40 minutos, mas não. E é isso. A aula de hoje foi essa. Eu não avancei o PDF, porque aquele PDF é de mapa mental, né? Mapa mental, né? É... Não, mapa mental é o próximo, né? Depois o mapa conceitual, o esquema. E o mapa mental é a próxima aula. Que é duas aulas. E é... Beleza, é a próxima. Então, eu parei no mapa conceitual. Eu sei que vocês não aprenderam a fazer, mas olha lá os arquivos do Wikipedia. Dá uma lida. Finge que sabe. E bola pra frente. Porque é uma ferramenta de estudos. Você pega aquele esquema, junta conceitos-chaves, determina conceitos-chaves em desdobramentos desse conceito-chave, onde esse desdobramento é as implicações mais amplas e abrangentes desse conceito. Essas próprias implicações também têm desdobramentos próprios ou funcionalidades e aplicações próprias. que dão num mapa conceitual que serve pra memorização e consolidação da aprendizagem, assim como o mapa mental. Então, é mais ou menos pra que serve esse negócio. Pelo que eu entendi aqui no rascunho da minha aula. Nas coxas que eu fiz. E é uma aula um tanto quanto mão na massa, tá? Então, você tem que fazer pra aprender. E eu não vou fazer porcaria nenhuma porque é a aula online. Então, dane-se. É, vocês que se virem. Então, é mais ou menos isso. Agora a gente mata o tempo aqui porque não adianta jogar xadrez de novo. Não dá tempo. 3 minutos é muito pouco. Aí foi uma derrota vergonhosa, hein? Duas derrotas vergonhosas. Nossa, mãe. Patético. Patético. Enfim. Devia ter jogado um jogo que eu pudesse ganhar, né? Tipo assim, sei lá. Vergonhoso. Eu não gosto de fazer stream por causa disso. Porque eu fico com vergonha de perder. E por isso que eu não faço streamer de jogo também. Porque além de eu não ter uma máquina que preste muito pra isso. Sou ruim pra caralho. Eu gosto de jogar de maneira mais livre, sabe? Sem ter um... Um objetivo de vitória. Eu jogo de maneira meio suicida. Tem jogo que eu morro 20 vezes só pra descobrir por diversão como é que o cenário funciona. É, eu faço com bastante frequência. E tem jogo que não pode morrer, que nem Sekiro. E eu morro um monte em Sekiro. Aí eu travei o jogo inteiro e acabei não terminando por causa disso. Vai ter que começar o jogo de novo porque eu perdi um monte de quest. Porque eu morri demais. E tem uma parte lá do mini-boss também. Que era um boss central do jogo que eu não dei conta. Então eu rodei feio. Então Sekiro eu tô travado. E outros jogos também que eu tô travado. Na verdade são vários. Que eu queria jogar, mas não dá tempo. Porque tem que trabalhar. São maus aí. Não dá pra fazer streaming de jogo. Fica divertido jogar e fazer streaming. Mas não tem condições emocionais. Pra dar conta disso. É, vocês viram? Eu passei mal ali jogando xadrez. Espanhando que nem um cavalo. Geralmente perdendo os cavalos no jogo. E foi vergonhoso. Mas é. Foi uma aula ensinando você a jogar em xadrez e perder pra máquina. Foi uma aula ensinando você a fazer mapas conceituais. E estratégias de tabuleiro. Olha que legal. Como não jogar xadrez com o professor Jefferson. Jogue certo. Aprendendo sozinho. E ignorando os jogos ruins do professor Jefferson. Talvez funcione. Talvez não. E é isso galera. Temos aqui dois minutinhos. Na verdade um. Dá pra encerrar já. E vocês aí. Alunos queridos. Que não existem. Boa sorte. Boa sorte mesmo. Porque vocês estão lascados. Se as faltas forem computadas. Porque falta total cara. Dei falta pra todo mundo em geral. Se não passarem pano pra vocês. A coordenação não. Anular as faltas. Que eu dei pra vocês. Estão. Lascados. Falta pra cacete. Não é por maldade não. É só porque. Se eu não der falta. É meio estranho. Porque o sistema sabe que vocês não estão vendo. Então eu tô dando falta. Maus aí. Qualquer coisa mete a boca em mim. Xinga. Pode ameaçar de morte. Sei lá. Uma coisa radical aí. Faz parte da minha função cara. Não tem muito o que fazer. Eu sei que vocês não fazem por mal. Eu também não faço por mal tá. Quero maltratar vocês. Mas. É a vida. Então é isso galera. Treze segundinhos. Até mais. Falows. Obrigado por me ouvirem. Até a aula que vem. Tamo em plantão de dúvidas. Nas duas seguintes aulas. Falows aí. E vocês aí. Do OBS. Youtube. Obrigadão. Obrigado mesmo. Perdão. Qualquer coisa. Essa aula foi nas coxas. Os meus jogadores no meio dela. Porque eu não queria avançar conteúdo. E é isso aí. Valeu pessoas. Até mais. Eu já quei. Vamos lá.